Música Começando os trabalhos de asfaltamento da rua Arão Reis agora Depois dos profissionais passarem ali pela rua do Espírito Santo Agora é a hora aqui da rua Arão Reis Essa é uma importante via de acesso aqui ao centro da cidade de Caxias Nesse momento os trabalhos estão começando aqui bem próximo à Avenida Senador Alexandre Costa Para seguir aqui em direção ao segundo batalhão de polícia militar